Hoje é aniversário de 4 anos do Isaac e o presente foi comprado no último dia da FEP. Era só dar um passeio, mas como o filho já vai fazer aniversário no próximo dia das crianças, a gente não está útil com agradável. A visibilidade que a FEP tem no Parque de Exposição da Pecuária, que estão aí muitos lojistas, para a gente que está aqui fazendo um balanço hoje do último dia, foi sensacional. Fortalecimento de marca, muitos negócios fechados. A gente trouxe realmente um preço diferenciado para cá do que a gente pratica na loja. Então, para a gente foi de grande valia. Eu tenho certeza que vão ser a primeira de muitas FEPs para a gente. Segundo a Câmara de Dirigentes Logistas, em média 40 mil pessoas foram conferidas promoções durante os quatro dias de evento. A 32ª edição da FEP teve praça de alimentação, shows. E 200 expositores. Na próxima FEP, aqueles que estão aqui hoje, na 32ª, serão consultados se querem estar na 33ª. Eles têm a prioridade. Caso alguém desista, não queira continuar, não possa continuar, aí nós vamos para a fila de espera, que felizmente é grande. E essa aqui está sendo a maior FEP de todas. A FEP deste ano entrou para a história. Bateu recorde de público e de expositores. O evento, tradicionalmente focado no ramo de vestuário, também foi uma interessante vitrine para outros setores. E o que já tem um trabalho de artesanato na técnica macramê, reconhecido nacionalmente. Esta é uma réplica da peça que participou da Feira do Setor em São Paulo. Ainda assim, encontrou na FEP um espaço ideal para aumentar a visibilidade dos negócios dele. Essa diversificação que a gente está vendo na FEP aqui é fantástica. E nada melhor ter uma variedade enorme de produtos para enriquecer mais esse evento maravilhoso que é proporcionado para todos nós. O que a gente está aqui? Para divulgar também o nosso trabalho, as pessoas verem, ó, você de onde? Você é de campo? Então isso é muito importante para a gente. Diversos setores alcançaram os objetivos traçados para a feira. A gente veio tentando trazer essa parte de bikes para tentar abranger mais essa parte da FEP. Então, ano passado a gente veio, teve uma condição boa de venda. Esse ano a gente conseguiu bater a meta do ano passado, bem acima. Então está sendo bem legal a questão da FEP para a gente. Com certeza, ano que vem a gente vai estar de volta.